Está pensando em se divorciar? Ocorrem aproximadamente mil divórcios no Brasil diariamente. Você não está sozinho. O processo de divórcio brasileiro pode ser muito burocrático, lento e emocionalmente estressante. Os custos podem ser abusivos, mesmo se tratando de um simples divórcio consensual. Divórcio aqui muda tudo isso. Nós providenciamos divórcios consensuais legais para casais sem filhos menores e que concordam em todos os aspectos que envolvem seus divórcios. Se você tem filhos menores desse casamento, nós o colocaremos em contato com um advogado especializado em divórcio que poderá ajudá-lo. Então, como é o processo do divórcio aqui? Simples! Faça o teste de 60 segundos de elegibilidade em nosso website e responda algumas simples perguntas. Se estiver elegível para nosso serviço online, então nos apresentaremos a você algumas perguntas rápidas. Mas não se tratará de nenhuma questão jurídica ou complicada. Após essas etapas, você estará autorizado a ver exatamente como nosso serviço funciona e quais documentos você deverá nos enviar por SEDEX. Quando recebermos os documentos, nossos advogados e cartórios trabalharão em conjunto para enviar, tanto para você quanto para seu cônjuge, a escritura de divórcio por SEDEX em apenas alguns dias. Nós também enviaremos para você em todas as fases do seu processo alertas automáticos. Desta forma, você acompanhará passo a passo exatamente o que está acontecendo. É muito fácil conseguir divorciar-se legalmente. Não haverá encontros estressantes ou emotivos como os exigidos com um advogado ou até mesmo com seu cônjuge. E a página de preços em nosso site mostra exatamente o quanto você economizará ao optar por nossos serviços. Mais importante, nosso cartório emitirá o chamado selo notarial, um número de protocolo, com o qual você poderá verificar de forma independente para testar a autenticidade jurídica do seu certificado de divórcio. Acesse nosso blog para obter informações gratuitas e guias de apoio. E se existirem perguntas ou dúvidas sobre o nosso serviço ou divórcio em geral, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Mesmo que você esteja apenas pensando sobre se divorciar, faça agora o nosso teste de elegibilidade em 60 segundos e saiba o quão simples nós tornamos o processo jurídico de divórcio.